Atenção toda a companhia, atenção toda a companhia, soltou a sigla, todos no palco, soltou a sigla, todos no palco. Todo nós a cantar, oba, oba, juntos vamos viver, oba, oba, oba. Quando nasce um encontro, vem sempre a esperança guardada aqui dentro e não sai nunca mais. De um amigo distante, a lembrança constante mais forte será. Um momento de paz, oba, oba. Um momento de ter, oba, oba, oba. Por um campo mais verde, lutamos, brigamos, ganhando ou perdendo, sem retroceder. Mais além desse muro, tem sempre um futuro que chama você. Oba, 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 oba. Cores vivas de ver, oba, 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 oba Procurando o porquê, oba, oba, ê. E se para um segundo eu corro o risco de perder no tempo a razão de viver. Mas além desse muro tem sempre um futuro que chama você. Oba, oba, ô. Oba, oba, ê. Oba, oba, ô. Para você dançarei, oba, oba, e também cantarei, oba, oba, ê. Quando nasce um encontro vem sempre a esperança guardada aqui dentro e não sai nunca mais. Dá um namico lontano, na estreta de mano, pio forte, sará. Tu pra mim cantarás, oba, oba, ê. E também dançarás, oba, oba, ê. Por um campo, por um mais verde, lutando, brigando, ganhando, perdendo, sem retroceder. E além desse muro tem sempre o futuro que chama você. Oba, oba, ô. Oba, oba, ê. Oba, oba, ô. Oba, oba, ê. Podemos cantar, oba, oba. Juntos vamos viver, oba, oba, ê. Quando nasce um encontro vem sempre a esperança guardada aqui dentro e não sai nunca mais. De um amigo distante a lembrança constante mais forte será. Um momento de paz, oba, oba, não ter medo de ter, oba, oba, ê. Por um campo, por um campo, por um tempo, lutando, sem terra. Sempre a risada, ceg Wait, baba, relentlessão, sem terra. E além desse muro tem sempre um futuro que quer ter, oba, oba, ô. Oba oba, oba 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.